Bom, estamos aqui com o nosso amigo Alemones, quem não conhece, o Alemão, ele é o braço direito, ele é o cara que está com a vida toda junto com o Felipe Franco, só que o Alemão é um cara multitarefas, entendeu? Ele é dentista, ele é cinegrafista, ele é editor e ele é coach também. Mostra o seu quarto pro card aí, Alemones, é o quarto, e ganha no overall, não é ficando em segundo ou terceiro, é o overall mesmo, o primeiro foi de Itenberg, na Expo, Itenberg, o que tem a tatuagem no peito, que é muito grande, físico top, você precisa ver como ele está agora, apareceu no bodybuilder, segundo foi o da Pedra, no dia seguinte foi o da Dani, e o quarto foi o dele, só tem um atleta ainda que é a Manor, que é o único que não é meu amigo, conheci pela internet, eu resolvi ajudar porque ele precisava de instrução. Mas ele ainda tem uma jornada, né? Ele precisava de um off, só que o patrocinador pressionou, eu falei, cara, não é assim, ele falou, não, por favor, eu falei, tá bom, aí a gente começa o trabalho forte, mas a gente ganhou a Expo com ele também, só não ganhou o overall. Legal, legal, estou com o Kaká aqui agora, atual IFBB, Pro Men's Physique, vai estrear quando nesse Pro aí? Fazer um offzinho? A ideia agora, Renata, é fazer um off esse ano, e ano que vem a gente já completar na Liga Profissional. Quantos anos você tem? Estou com 25 anos. Carota aí, é de ótimo. Estreou, Manu. Hã? Ele estreou no Olimpia do ano passado, Manu. Tem um ano de competição. Muito bom. A linha dele é muito boa. E o Fabrício Pacholok, pra gente dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada no físico do Kaká também, como é que está o repórcio? Está controlado, Kaká? Tá, estou controlado. Então a gente vai dar uma olhada também, mas antes, vamos ver uma atleta que eu, cara, eu gosto muito dela como pessoa, como atleta, quem tem a oportunidade de conhecer ela pessoalmente, se encanta pela pessoa simples, doce que é, está sempre bem. Não é, Maurício? Não é. Nós aqui, particularmente, gostamos muito da Dani. Conhecemos a Dani há muito tempo. Eu conheci a Dani e ela era Musa Fitness. Em 2020. A gente lá... Exatamente, em 2020. E aí eu vi a Dani se apaixonando pelo esporte, se apaixonando pelo processo, abrindo mão de um físico que ela tinha de Musa Fitness, pra se permitir a transformação de um físico pra alta performance. Não se preocupou com o tempo que isso levou. E, cara, quando ela começou a encaixar o físico dela, começou a ganhar tudo. Começou a ganhar tudo. Ela tem uma linha muito... Cara, eu acho que o grande diferencial dela é a linha, mas o grande diferencial estrutural, porque o grande diferencial da Dani é a mente. Fala aí se ela não é um soldado universal. Não, ela não erra, cara. Tipo assim, não erra, não pergunto o porquê nem o praquê. Ela fala, é bom pra mim, eu vou e faço. Tirando quando eu precisar fazer refígio, que ela não quer fazer. Porque ela é uma pessoa que entende que alimentação não é prazer, é nutrição. Exato. Ela fala, eu quero construir o meu físico. O que que eu preciso? Como disse o Pacho, a comida é um mero meio pra chegar no físico. Não tem prazer. Isso aí. Dani, parabéns pelo trabalho que você tem que fazer nesse ano. Quais foram os campeonatos que você participou, Dani? Esse ano eu fiz uma qualificatória em BH. Eu precisava subir no Arnold, né? Então a gente foi pra BH, foi virar o IBH e voltando pro tudo pro Arnold. Aí eu fui virar no Arnold. Fiquei meu propósito. E agora você competiu em Recife pra buscar a vaga no Olympia. Ficou em segundo colocado. Ficou em terceiro colocado. Exato, a Karen acho que foi em segundo. Ficou em terceiro colocado. E você agora tá tentando o visto pra Argentina pra conseguir mais uma competição. Pro México pra conseguir mais uma competição. Certo? Tem um visto, né? Tem um visto meio complicadinho quando você não tem um visto americano. Então o alemão... Já tô aqui, eu tô no celular. Mas, digo mais. Se você é uma pessoa que tá assistindo esse vídeo e você tem como ajudar de alguma forma, não, por favor. Chamou aqui no direct. De repente... Vai que, né? Não é verdade? Vai que você tenha... Toda a gente é bem-vinda. Exatamente. Bom, Pacho, vamos dar uma olhada na apresentação aqui ao vivo. Eu vi o físico da Dani. Vou dividir porque a gente tá aqui avaliando o físico da Dani. Eu vi o físico da Dani por vídeo. E por vídeo eu achei que ela perdeu condição entre a semana de finalização e o dia da competição. Porque na semana de finalização, o Pacho tá aqui, eu mandei uma imagem da Dani pro Pacho. Eu falei, Pacho, a Dani tá incrível. E o Pacho falou, cara, tá mesmo, irmão. Ela tá mesmo. Só que a gente não viu o mesmo físico. E o que o Alemão disse? O Alemão disse que as imagens e a iluminação não permitiu que a gente conseguisse ver o físico de verdade. Que o físico de verdade que a gente via no palco era diferente. E isso faz sentido, né, Pacho? Acontece. Um pouco antes. Até mostrei que você tinha me mandado a foto. E daí a gente falou, cara, vai estar a alto nível, né? Não tá muito fácil. Porque ela postou uma foto de costas. A imagem tava muito impactante. O glúteo, a definição, né? O volume. E quando a gente vê uma foto ali dias antes da competição, você pensa que o quê? Na competição vai estar uma coisa ainda mais incrível. Só que a gente viu por live, né? Eu assisti o vídeo. Então acho que a gente não teve a real noção da foto que a gente tinha visto. Então, a hora que ele me perguntou o feedback, eu falei, cara, eu acho que faltou condição. Acho que podia entrar um pouquinho mais condicionado. Ele mostrou algumas fotos e a condição tava boa, né? Na live a gente tem uma ideia um pouco errada. Bom, mas certo já foi a competição e agora o objetivo é buscar o próximo. A das passadas, né? Exato. E vamos dar uma olhada no físico da Dani. Ela vai fazer uma apresentação pra nós e aí depois o Maurício vai filmar uma apresentação só dela pra que vocês tenham um perfil melhor. Então, o primeiro Maurício vai filmar aqui a gente e a gente vai ver a avaliação. O Pacho e o Júlio me ajudam muito, tá? Quem acha que existe essa... Às vezes eu tenho dúvida, feedback. Olha, acho que o Pacho me demorou mais que 10 minutos pra me responder quando eu pergunto alguma coisa. Sempre ajuda muito porque às vezes a galera acha que não tem. Tem sim. Você é um cara muito querido, né, Pacho? Ou alemão. Todo mundo aqui é seu amigo. Então, você tá na família. Obrigado. Dá um beijo, amigo. Vamos lá, Dani. A separação dela tá todinha aí ainda, cara. Não errou nada de rebote. O que eu te falei, ela não gosta de comer. Olha a linha. Repara com a treceps dela. Tá cheio. Ela acabou de treinar. E ainda tá fibrando. E assim, como eu tava te ligando, a gente não faz muita manobra com ela. Sabe aquele negócio de jogar água na lua? Nada. Nada. É muito... A constância do trabalho. O trabalho no palco são micro detalhes. Então, assim, que os micro detalhes não sejam assertivos não vai dar uma diferença. Muito grande. Não vai nem melhorar um absurdo, nem piorar um absurdo. Entende o que eu quero dizer? Entendo. O trabalho dela é bem... Qual foi o feedback dos árbitros? Cara, a Bruna falou que ela precisa de um pouquinho mais de volume inferior. Inferior? Isso. Diz que a linha dela é perfeita, a condição é perfeita. O Tamir lhe passou um feedback que ela precisa de mais músculos no upper body. Aí ele falou, talvez ela chegue um pouco mais seca, fácil ela parecer um pouco maior. Mas ele não afirmou, ele falou, talvez. Tipo, seria uma tentativa. Por quê? O metabolismo da linha é muito rápido, cara. Então, assim, o meu medo, às vezes, é de não dar comida, sabe, para ela entrar um pouquinho mais e sumir. Eu... Eu vou pedir depois o feedback do Pacho. Eu acho que entre tronco e membros inferiores ela tem um balanço muito bom. Eu não vejo a necessidade de ela ganhar muito volume. Talvez... Não sei, cara. A parte superior dela, para mim, eu acho que tem um balanço muito bom. Se eu falasse em volume, talvez um pouco mais de volume em quadríceps. Exato. É o que eu penso também. Principalmente ali na porção mais distal ali do vasto lateral e do quadríceps, para deixar o quadríceps um pouco mais arredondado. Mas eu vejo o físico dela muito completo. A cadeia posterior dela é incrível. Sempre foi um ponto forte dela, né? Sim. A cadeia posterior dela é incrível. Pelo vídeo, a única coisa que eu vi era condicionamento. Eu vejo um balanço entre tronco e membros inferiores. Sim. Mas eu queria a opinião do Pacha. Você concorda com esse... Você concorda? Você compactou com esse feedback dos atos, Pacha? Fica de lado, Dani, para a gente ver. Essa coisa de lado dela, eu acho que se tivesse um pouquinho mais no grande dorsal, mais embaixo ali, ia dar uma impactada grande na cintura. E quando ela fica de costas... Faz a coisa de costas, por favor. Puxa o cabelo. Eu acho que se a gente tivesse um detalhezinho a mais no dorsal, aquela pelezinha que fica ali... Um pouquinho de água cheia. Iria esticar a pele. Porque ali, olha, a minha pele. Mas se ela tivesse esticada, a gente não ia ver. Iria ficar mais cintinha. Eu acho bonito aí do físico. E eu acho assim, o principal detalhe que eu tentaria colocar seria isso. Até sugerir para o alemão um movimento bem isolado nesse ponto. Ativando nesses dias até a competição já dar uma diferença. No aquecimento do palco já dá uma diferença. Mas um pouquinho mais de volume de quadríceps também acho que não seria ruim, não. Um pouquinho de volume no quadríceps também. Mas faz sentido. O Pacha já conseguiu olhar um detalhe que os árbitros também olharam. que é aquela pequena ali sobrinha de pele que pode deixar de existir se o grande dorsal vier com um pouquinho mais. Vani, é excelente. Eu acho que se você conseguir esse visto para o México, você consegue sua vaga para a Olímpia. E aí é outra correria que é o visto para os Estados Unidos. Essa a gente já está na corrida. Já está na corrida. E aí? Agora a ansiedade vai bater agora. Tem hora que eu fico calma, tem hora que dá uma dor no estômago. Mas eu acho que faz parte, né? Se eu não sentisse isso, eu não faria sentido. Mas eu estou tranquila. Quanto ao trabalho, tranquila. Faço tudo. Isso é muito importante. Porque o resultado está nessa indecisão. Ah, eu vou conseguir competir. Sabe o que vai dar para ir? Não consegue fazer uma boa preparação. Você taca a cabeça assim. É muito importante. Eu falo, deixa esse véu para mim. Eu corro atrás, eu fico nervoso e eu resolvo. Faz a preparação. Eu te trago a solução. Exato. Se deu bom ou não, não precisa se preocupar no meio. O que importa é o resultado. E aí eu acabo correndo atrás. Estou aqui. Parabéns, Dani. A gente está sempre na torcida por você. Pela sua história, pelo quanto você já fez. Pelo físico que você tem. E por ser mais uma brasileira para nos representar no Mister Olímpia. Você seria a décima primeira? Acho que é a décima segunda. Acho que já tem 11. Eu nem sei. Tinha 9. Aí Recife mais uma, 10. Recife e Argentina, 11. É verdade. Morisse tem razão. 11 nós já temos. Você seria a décima segunda representante. Cara, não deu dó das gringas na UEL. Não deu dó das mesmo. Quero ver como é que um árbitro vai ter que colocar uma gringa. Porque tem que colocar uma gringa lá no meio. Para não ficar a situação difícil. Para não dizer que é um brasileirão. É, brasileirão em Vegas. Quase isso. É incrível, Dani. Eu particularmente torço muito por você. Tomara que dê certo. Tomara que o visto dê certo. Torço muito por você, irmão. Vai dar, vai dar. Muito obrigado. Vamos ver o Kaká agora. Kaká? Vai lá, Kaká. E a Dani fala bem ou... De quantidade? Sim. Ela precisa de boa ou muita comida? Agora ela está com 100 gramas de arroz em dia superior, 3 refeições e as de ponta. E em dia inferior e superior está com 50 gramas de arroz. Aí a gente manipula às vezes entre outros carbos para... O resto proteína e vegetal. Proteína e vegetal. Manipula um pouquinho, às vezes põe uma abóbora para dar um pouquinho mais de volume. Mescla. E deixa ela um pouco... Mas ela precisa de boa comida, né? Para manter isso, né? No off, ela precisa comer. Ela não consegue. Aí é o desafio. Aí é difícil. Porque ela não consegue comer. Não. Tipo assim, com 100 gramas de arroz ela fica com fome. Com 150 ela fica estufada. É tipo... Chega a ser engraçado. Bora, Kaká! O Kaká tem uma história muito legal conosco. O Kaká é atleta base max. Vem evoluindo cada vez mais. Eu conheci o Kaká fazendo já um trabalho lá no Felipe Franco. O que me impressionou no físico do Kaká era a linha de cintura. Uma linha de cintura muito fina. Com uma cintura escapular, que é a largura entre os ombros, bem larga. Então, ele tem uma discrepância entre cintura escapular e pélvica, que é muito atraente para a mensofisique. E além de ser um menino fera. Você está morando em Guarulhos ainda, Kaká? Estou morando em Guarulhos. É um ótimo menino. Um menino muito legal, cara. Assim, é um doce de garoto. Muito educado. Muito bondoso. Não tem quem não gosta do Kaká, né, Murcião? É um ótimo menino. Ele é amado por todos. É um caráter diferenciado. E provavelmente também por isso que o Alemão vai lá e adota e abraça. É o Romero do Felipe, né? Ah, ele estava meio parado. Eu falei, vamos fim, Guarulhos? Aí o Felipe, meu, estou com os constrões. Eu falei, eu vou fazer tudo. Aí a primeira atualização eu fiz e perguntei. Daí pra frente, não perguntei mais nada. Aí eu e o Kaká, a gente treinava pelo menos duas, três vezes na semana junto. Ia vendo ele, ia vendo a dieta. E aí o Felipe virou homem. Era o coadjuvante. É verdade, Felipe. Não olhou ele. O Felipe não sabia que ele ia competir na Argentina. Ele estava vendo o vídeo. O Kaique está competindo com outro amigo nosso. Eu falei, é time. Que da hora. Ele vai ganhar. Ficou sabendo no shopping que ele estava lá. Kaká, dá uma volta aí pra gente. E na pose ele fica ainda melhor. E o que eu gosto é que ele tenha diferencial agora. Onde todo mundo pega. Vamos lá, olha só. Um jovem que tem uma parte de baixo das costas madura. Olha. Que excelente. Bonito velho. Zumbão. O Kaique que gosta muito dele também, o Kaique Pro. Nossa Kaique. Fiquei um ano parado por causa da pandemia E aí eu entrei com o Felipe A gente fez dois meses de trabalho E eu tive a oportunidade de entrar na Vas Max Foi ali que tudo começou E aí a gente começou Fizemos a primeira competição no Mister Olimpia E aí faz um ano de competição Com a ajuda do Alemão agora E de toda a equipe também E o meu treinador A gente conseguiu Batemos na trave no Brasil, no Olimpia Mas estava escrito Deus abençoa a gente A gente foi buscar lá fora Fala o nome do seu treinador Murilo Parabéns Murilo Belo trabalho também Porque nós atletas profissionais A gente tem noção Do quanto é importante o treino O treino é muito importante Porque é o treino que vai construir Tudo o que ele precisa O que você achou Pacho? Cara, muito impressionante É essa cintura escapular dele É absurda a largura de ombro a ombro É perfeito para a minha physique E eu fiquei tentando apontar Pontos, ajustes Para a gente ser aquele cara Criterioso Porque é um cara Com condição de estar no Olimpia Alguns pontos Que eu tentaria bater O infraabdominal dele Ter esse mesmo tônus Essa mesma proporção De hipertrofia do superior Dos gomos superiores Conseguir trazer isso Ele tem um deltoide lateral Muito forte Acho que você Não sei nem Tanto o volume de frontal Mas ter uma separação Mais definida Do teu frontal Com o teu peitoral Um pouquinho mais De volume de peitoral As costas muito boas Acho que um pouquinho De densidade no geral Porque você é muito novo E isso vem com o tempo E como você tem o dorsal Que abre muito Vem a parte de baixo Do dorsal Um pouquinho mais de hipertrofia Na tua lombar Para ter essa proporção De sair, sabe? Na mesma proporção De volume Desde de baixo Até em cima Cara, é detalhezinha Você com 25 anos E batendo nisso Aos poucos Acrescentando esse volume Aos poucos Sem perder essa linha Eu fiz o que É muito bonito Certeza que Potência enorme Para estar na Olimpia Ó Obrigado É o parte de balança Nossa, demais Não, eu tenho feedback De vocês Renato Não tem preço De verdade Agradecer também A equipe da Max Pela oportunidade Renato De ter entrado Na base Max Ter aprendido tudo Porque tudo se iniciou aqui Então Um sentimento de gratidão Para vocês Por isso Porque foi ali Que se iniciou E hoje Se a gente está aqui E conquistou o Procard É graças a tudo Que a Max fez Por mim também Legal Fico feliz com isso E Cacá Vamos para cima Acho que você tem que Agora fazer um offzão E ano que vem Vai ser o seu ano É o que o Pacho Falou também É impressionante A cintura escapular dele É muito largo Parabéns Parabéns E aí Vamos torcer Para que a nossa querida Loira do Sul Conquiste A vaga dela No Olímpia E o mais importante Também Que conquiste Também O visto americano Porque olha Eu acho que mais difícil Ela conseguir o visto Do que a vaga Cara Eles estão negando Uns vistos aí Pesados Se ela pisar no México Ela pega essa vaga Ela pega Não tem jeito Se ela pisar no México Ela pega E ela vai pisar no México Com fé em Deus Vai dar certo Então tá bom Então manda um recado Para os seus seguidores Para a galera que está A gente fala Eu só queria agradecer Gente O jeito que a galera Me abraça Parece que dá mais força Tipo Fica mais prazeroso Fazer esse trabalho Eu já gosto demais Para mim fazer dieta E treinar Eu costumo falar Que para mim É a parte mais tranquila Porque como fazer O que fazer Quando fazer Que está o problema Só me dá escrito Que eu faço Então eu dou muito mérito Para os meninos Porque para mim É prazeroso Tem hora que tem um desconforto De fome Mas faz parte Mas agradecer Tudo isso que eu tenho Toda a galera que acompanha Que torce Que está ali Que pergunta Que está perto Sua gratidão mesmo E obrigado pelo feedback Nossa Vocês não sabem como Que engrandece isso Para a gente E todo o feedback Eu levo daqui para frente Hoje eu já começo a mudar Boa Kaká Mandou um abraço Para a galera aí Queria agradecer Todo mundo Principalmente A galera que mandou mensagem Que deixou Uma mensagem de carinho Lá também Para a gente Ter ido na Argentina O pessoal viu Competindo no Brasil Viu que a gente tinha Chance de ter ganho E o pessoal apoiou E tudo mais E a gente foi para a Argentina E conseguiu buscar esse Procard Meu muito obrigado Sentimento de gratidão Uso das palavras da Dani E as minhas também Para mim isso é um prazer Foi igual o Alemão falou A gente precisa De um script Do que fazer Porque é aquilo Do que depender de mim Do que depender da Dani Do que depender Do atleta Que na verdade Quer isso para a vida dele Ele vai fazer o 100% E é isso que A gente vem buscando E a gente vai fazer Obrigado Para demais Está dado o recado Está aí Duas motivações para você Começar aí a sua preparação Valeu